e chegou o dia domingão e você vai acompanhar a minha rotina perguntaram sobre religião e tudo mais que está fazendo aí louco eu tô passando oi e aí tem essa parte aqui você é a única pessoa que precisa acreditar em si mesmo escolhe alguma coisa fictícia mas tipo assim a primeira vez que participar de um podcast eu vou assumir o seu cara oi gente tudo bem sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal bom hoje é segunda-feira estou começando esse logo na segunda-feira pretendo lugar até na quarta-feira pra vocês não acho que eu vou conseguir vlogar bastante terminando o meu dia na verdade agora são seis horas da tarde passei o dia todo aqui que segunda é dia de trabalhar no estúdio inclusive se você gosta de acompanhar minha rotina por aqui já deixa seu like se inscreve no canal você vai ser muito bem-vinda tá bom e gente que eu tenho que fazer aqui vou mostrar pra vocês umas coisas que eu peguei na valiser calma que eu não vou provar com vocês né porque tem coisas aqui mais íntimas mas queria mostrar pra vocês vocês gostam de ver coisas novas e às vezes eu esqueço de colocar essas pequenas coisas como acessórios e lingerie tal né no vídeo de compras a a valiser a gente tem essa não é publicar vou provar mesmo essa parceria com a body for sure que é são as calcinhas sem costura para malhar para treinar jogar enfim parece um car salão né gente mas é que eu sou grande mesmo inclusive até peguei a gg para ver se isso ela não enrola são cores neutras e tal quero provar com roupa de academia mesmo sabe e aí vem três para ver se não não marca e aí a valiser também tem uns bores eu tenho um da valiser que eu uso muito inclusive bode não falando errado top top e aí eu peguei esse preto vocês acreditam que eu comprei acho que de todas as cores que existem mas não comprei eu peguei bode preto mas gente que eu tô com bode na cabeça top preto então eu peguei esse aqui para provar e ai peguei uma camisola gente da nova coleção que eu vou provar também para ver se a g dá olha que coisa mais mais linda e essa corzinha nova também ela tem uma renda na barra e o tecido dela é muito gostoso sabe vou provar para ver se a g dá ou se tem que ser a gg e aí chegou uma compra aqui da ceia inclusive uma ceia até comentei no instagram a seguidora tinha comentado você não pegou a blusa tá ombro a ombro e não tinha chegado ainda essa aqui demorou para chegar viu gente demorou mais de 20 dias que essa blusa da mindset não dá para provar agora com vocês também acho acredito e uma camisetinha de treino e gente isso aqui né eu sujo muito eu me sujo muito tanto na academia e tal porque eu transpiro muito quando eu vejo eu tô passando a camiseta no rosto e aí já tá tudo sujo e protetor com cor e tal então peguei mais essa daqui essa aqui eu peguei a gg vou provar essa aqui com top e aí as outras coisas né vou provar sem mostrar mas eu falo o top ficou ótimo no g mesmo acho que eu vou ficar com ele e aí gente apesar de que sabe o que tá me incomodando esse fechinho aqui ó de sutiã tá vendo que top geralmente não tem né e ele tem não sei se vai ficar parecendo que é um sutiã o que vocês acham e aí a regata a regata ficou bem grande mas gente eu vou falar bem a verdade quando eu tô malhando eu quero conforto entendeu eu não sei se eu vou evoluir ao ponto de treinar algum dia ou jogar só de top e calça só de top short mas geralmente eu não gosto eu gosto de ter um camisetão por cima já vou pedir outras cores também mas acho que eu vou até pedir na g que essa aqui ficou bem grandona mas tá ótima coloquei aqui a blusa da ceia também pra provar eu acredito que ela vai ficar subindo gente vai ficar subindo com elástico ó já eu não tô nem mexendo direito já tá dobrando vai ficar subindo e vai me limitar bastante os movimentos eu não sei se eu vou ficar com ela acho que eu vou trocar porque gente nada mais me incomoda do que sabe roupa apertando roupa me incomodando e tendo que se preocupar em deixar roupa no lugar eu não sei se é porque a parte de trás eu não consegui desdobrar direito mas ó tá vendo já subiu acho que eu não vou me dar bem com essa blusa não acho que eu vou trocar ela viu já me troquei porque hoje a gente vai sair eita pega depois que o gás é novo e foi com tudo que ligou e aí antes de sair vou fazer o meu lanchinho que está fazendo aí louca eu tô passando oi não que está fazendo mostra fala ó ó gente tirando franguinho frango que que frango que é sobrecoxa sobrecoxa pra amanhã né gente que a gente já tem que programar o almoço como eu estaria em casa de manhã e dá pra eu fazer né luquinhas né tô fazendo a tapioca a primeira vez que eu faço tapioca nessa frigideira que eu mostrei pra vocês no blog anterior né o ovo ficou muito bom vamos ver se a tapioca vai sair e aí claro descongelei frango temperado frango desfiado temperado creme de ricota um pouquinho ó ó ó o tá e fez o ainda novo o o telego é e com a gente vai ver de ele é vai o está feito belinha não posso ver ela adora frango possa fazer frango que ela já vem chegando não é pra você não não Então, você já comeu ração, eu como as coisas estão na geladeira e tal, né, eu sempre coloco no micro-ondas, gente, ó, top. Então, você já comeu. Você já comeu. Você já comeu. Você já comeu. E já vamos fazer o nosso momento pílula de autoestima aqui porque tá fresquinho na minha cabeça. Ontem eu fui a uma palestra, né, eu tô frequentando o Centro Espírita Amor e Caridade daqui, algumas pessoas me perguntaram sobre religião e tudo mais. E o Lucas já ia há algum tempo, né, já foi algumas vezes e tal, já tinha ido e me convidou pra ir e eu resolvi ir, tô me sentindo muito bem lá. E é isso, é assim que eu tenho buscado a minha espiritualidade. E ontem, olha só, gente, como a vida é, né, o palestrante de ontem, ele foi meu professor na faculdade. E eu formei há quantos anos atrás, gente? Eu formei em 2009, 20, 21, 22, 23, 14 anos atrás eu formei. Então, ele deve ter me dado aula já tem uns 16, 17 anos, que foi bem no comecinho da faculdade. Eu sabia que a didática dele era muito boa e não sabia, na verdade, dessa outra parte dele, né, religiosa, espiritual e tudo mais. E ele falou algumas coisas que eu trouxe muito pro meu conteúdo. E eu ainda ontem tinha feito um post assim, ó, no Instagram. Era esse post aqui, você é a única pessoa. E aí tem essa parte aqui, você é a única pessoa que precisa acreditar em si mesma. E ele tava falando sobre fé, né? O que é fé? Fé é crer, acreditar. Então, se você for trazer a fé também pro seu dia a dia, sem ser religiosa, você acredita em várias coisas, né? E é individual, porque pra mim pode ser que uma coisa seja imprescindível na minha vida e pode ser que não faça sentido pra você. Então, é muito pessoal. Só que vem disso de acreditar, em crer em alguma coisa. Só que, pra gente crer em alguma coisa, a gente precisa criar consciência. Porque só quando a gente cria consciência daquilo, é que a gente evolui. Achei muito interessante isso. Até uma parte ele falou assim, gente, em quem que nós devemos acreditar primeiro? Quem vem primeiro? Em quem nós devemos acreditar primeiro? E eu ia falar, eu fiquei engasgada assim, e eu ia falar em nós mesmos, mas eu fiquei meio assim, será, né? Tipo, porque a gente tá aqui numa reunião religiosa e tudo mais, será que essa é a resposta? Pra mim seria, mas será que é a resposta que ele tá esperando? E ninguém respondeu, porque eu acho que todo mundo ficou meio assim, né? E ele falou, gente, em nós mesmos. Primeiro, nós devemos acreditar em nós mesmos. A nossa fé começa aqui, né? Porque se você não acreditar, como que você vai praticar a fé em outra coisa e tudo mais? E eu achei aquilo, eu até me arrepiei assim na hora, eu achei aquilo incrível, porque é o que eu falo muito pra vocês. Gente, em quase todos os vlogs eu tô falando, acredite em você. Eu tenho uma xícara que tem a frase, acredite em você, porque isso é muito real. Belinha estragando a minha filosofia. Belinha, vem aqui. Isso é muito real na minha vida. As coisas na minha vida só começaram a acontecer depois que eu comecei a acreditar mais. E também, tomar consciência do que é preciso ser feito, né, gente? Por quê? E como que você vai tomar consciência? Em busca, ali eu acho que o caminho mais certo é o autoconhecimento, né? É se conhecer. É ser fiel com você. É ser verdadeiro com você. Né? Então, quando eu tomo a consciência, por exemplo, de que a minha alimentação não tá legal, que a minha saúde não tá legal, e que pra minha longevidade eu vou precisar mudar de estilo de vida, né? Porque eu tomei consciência disso, eu fui no médico, o médico me falou, eu não tô me sentindo bem, fica mais fácil eu seguir um outro caminho, um caminho de uma vida mais saudável. Quando eu tomo a consciência de que eu estou vivendo para trabalhar, né? Que a minha vida é o trabalho, que eu sou o trabalho, não sou nada mais além disso, e isso me incomoda, eu tenho a consciência de que eu preciso mudar os meus horários, de que eu preciso incluir algumas atividades na minha vida ali, que não compreenda somente o trabalho, porque só com o trabalho eu não vou ser feliz. E quando a gente compreende isso, quando a gente internaliza isso e toma consciência disso, a gente começa a tomar algumas ações, a praticar algumas ações que vão nos levar pelo caminho ali, da evolução, né? Pra gente evoluir. E esse evoluir é um pouquinho em cada dia mesmo, é o que eu falo pra vocês, né? O arroz com feijão, é um dia de cada vez, não tem mudanças drásticas, mas eu achei muito interessante. E eu gosto muito das palestras, né? Pelo menos de onde eu vou, porque traz muito pra realidade, sabe? Faz muitas analogias com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E óbvio, né? Que seguindo também a palavra de Deus, mas de uma maneira mais simples até mesmo de compreensão e de nos fazer refletir. Porque isso é muito importante também. Se você vai em algum lugar buscar isso e você sai de lá, da mesma forma que você entrou, principalmente, né? Tô falando agora da forma da nossa parte espiritual. Você tá em busca disso e aí você sai do mesmo jeito que você entrou, não valeu nada, não adiantou nada. Você precisa realmente refletir sobre as coisas, trazer pro seu dia a dia, né? Ver o que você pode mudar, porque a vida é isso, gente. É uma constante evolução. E agora já peguei a minha água aqui, porque eu tenho consciência que eu preciso tomar água, né? Muita água. E vou lá pro estúdio, gente. Vou dar uma repassada na agenda. Hoje tem evento à tarde, um evento de... Vou fazer o lançamento, o trabalho, né? Da nova coleção da Schutz. E aí eu vou levar vocês também pra mostrar que estou ansiosa. Já dei uma... Vou dar uma estudada, mas já dei uma estudada também sobre a coleção, que é importante, né? Pra poder não ficar falando... Ah, é só lindo, 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 porque não é... Esse é o meu papel. O meu papel é trazer informação. E pra ter informação eu preciso estudar, né? Eu preciso me conscientizar do que eu vou falar à tarde. E aí Vamos lá. Vamos lá. Me susto, porque eu não anotei. Eu sou assim, gente. Eu só lembro as coisas que eu anoto. Tenho que colocar o frango pra assar. Eu sou assim, gente. 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 Na volta do papel alumínio, eu uso esse que o Lucas usa na churrasqueira. Acho que é a celufane. Acho que é a celufane que chama, né? Mas é que a gente compra específico pra churrasco mesmo. E eu tempero só com sal de parrilha e azeite. Só isso. É o que a gente gosta. E coloquei umas batatinhas também. Então, fiz uma caminha aqui, né? Pra poder cozinhar o frango. E aí, já vou deixar aqui no forno. Já vou colocar aqui. Porque demora, né, gente? Demora um pouquinho. Mas aí, enquanto eu vou escolhendo o meu look, fazendo outras coisas, já vai assando. E aí, gente, que eu preciso do look. Estou muito na dúvida. Não façam isso. Não deixo pra pensar em cima da hora. Mas o que eu tô pensando, na verdade, em algumas opções. Porque, como é lançamento de coleção e provavelmente eu vou provar vários calçados diferentes. De modelagem diferente, de cores diferentes. Eu preciso com um look neutro. Pra não brigar muito, né? Eu pensei, talvez uma saia de cetim e camisa branca. Duas tendências, né? A camisa, eu digo que é tendência. Ou um look mais assim, tipo jeans e também uma blusa que é tendência. Que é a sem alça. Não sei. Vou provar. Eu gosto dessa ideia, gente. Porque é aquele look, assim, com jeans. Mas é um look moderno. Porque eu vou colocar um monte de colar e tudo mais. Eu acho que pode ser que funcione. Mas eu tô na dúvida, gente. Parece que, se eu for tirar foto de lado. Ó, tá vendo que parece que tá abrindo aqui? Eu peguei o M. Não sei, não. Mas o G ia ficar muito grande no meu seio. Tipo, aqui tá legal, né? Daí, aqui que eu tô na dúvida só. Gente, eu tô com uma dúvida. Coloquei... É que assim, né? Tá... Tô sem calçado, acessório e tal. Tô sem sutiã, por isso que eu tô assim. E... Acho que... Essa camisa por dentro, assim, fica bem estilosa. Bem moderna, né? Falando de tendência e tudo mais. Mas não sei se tá muito claro. Entendeu? Vou testar com uma calça preta também. E ver qual eu gosto mais. Então, né, gente? Nada resolvido. Não sei que look que eu vou ainda. Lucas chegou. Vai assumir o almoço, né, Lucas? Sempre sobra pra mim. Ai, coitado. Ele fica se fazendo no vlog e depois o pessoal acha que é assim. Você entendeu? Você fala direito, tá? Não, gente. Eu vou assumir. Eu sou o cara. Sequei o cabelo. Eu ia fazer o cabelo liso, gente. Mas eu acho que eu vou fazer o cabelo enrolado mesmo. É... Com volume, né? Com mais volume. E aí vou fazer a minha maquiagem. Agora já são 11 horas. Então, eu pretendo sair de casa meio de 40. E aí o Lucas tá finalizando o almoço. A gente brinca assim, tá, gente? Mas é combinado aqui em casa. Por exemplo, eu fico na parte mais de organização da casa e tal, né? Limpar a casa, aproveitar a roupa, banheiro, essas coisas. E o Lucas fica com a parte do almoço. Porque não é nem ajuda. A gente realmente divide. Porque a rotina dos dois é bem corrida, sabe? E como nós dois temos horários flexíveis, vamos dizer assim, né? Porque somos donos dos nossos negócios. Pra quem não sabe, o Lucas tem um escritório de arquitetura. Ele é arquiteto. Então, é mais fácil pra gente se organizar dessa forma, sabe? Tipo, a gente consegue fazer isso. Eu consigo. Por exemplo, ontem foi segunda. Eu fiquei até as oito arrumando a casa. Né? Colocando tudo em ordem e tal. Porque se eu trabalhasse fora, eu não conseguiria fazer isso. Se o Lucas trabalhasse... Fora não, né? Eu trabalho também. Vocês entenderam, né? Mas que eu fico na minha casa alguns dias, né? Aqui trabalhando no estúdio. Que fica na minha casa. Eita! Me enrolei toda, mas acho que vocês entenderam, né gente? Eu vou fazer a make aqui. E eu tô pensando, seriamente, naquele look clarinho. A camisa branca e a calça clara. Porque pelo que eu vi na coleção, tem bastante coisa colorida. Bastante coisa dourada, prata, com brilho, sabe? E talvez seja melhor eu ir com um look bem neutro mesmo. Mas ao mesmo tempo, o que eu pensei também? Dar um up na maquiagem. Mas vou fazer aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tchau! 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 Bom, gente. Vou deixar o batom pra depois, né? Eu fiz o cabelo bem enroladinho assim. Vou soltar depois também. Ainda tem um tempinho, né? Pra eu ir. E vou almoçar agora. Vou almoçar. E depois eu termino de definir o look. E também termino o batom. Vocês já repararam que o tchan, quem cresceu nos anos 90, é isso mesmo. É o tchan da maquiagem vai ser o batom. Então, inclusive, vou falar. Hoje eu falei. Acho que vou falar ainda sobre... Hoje eu falei. Acho que já foi o ar nessa semana aqui no canal. Um vídeo sobre tendências que esses detalhes em vermelho na maquiagem e tal. Estão super em alta. Almocinho pronto, gente. Ficou assim, então. O Lucas fez arroz, salada, aí ficou o frango, assadinho e legumes. Né, Lucas? Exato. Foi muito difícil fazer esse almoço? Normal. Bora comer que tô atrasada. Pronto, gente. Coloquei o batom vermelho. Coloquei acessórios que chamam bastante atenção. Porque vocês vão ver que o look tá bem básico. Look ficou assim, então, gente. Eu achei que ficou assim. Um look moderno. Básico, como eu falei pra vocês. Mas realmente fiquei com medo de investir muito no look, cor e tal. E me atrapalhar no meu trabalho, né? Então, coloquei os acessórios pra dar um up. Sandália dourada. Não pode faltar, né? E a minha bolsa grande, porque eu tenho que levar tudo. Então, bora. Já cheguei aqui na chute, gente. A coleção tá maravilhosa. Ó o vinil que eu tinha falado pra vocês de tendência, né? Realmente tá forte aqui também. E esse material natural aqui é bem pegado do verão, né? Olha só que linda essa sandália na cortiça. Foi a primeira que eu provei. Ai, eu já amei. Porque eu amo dourado, né? E essa bolsa aqui eu também achei muito maravilhosa. Esse outro destaque aqui da coleção eu achei muito interessante, gente. Que é a Bertie. Aqui ela tem esse saltinho, que é o que tem rio, mas é o que tem rio em barra. Achei muito legal, né? Porque toda glamurosa, com brilho e tal, mas muito confortável. E olha só que linda, gente. Tem o rosa também, que eu achei uma graça. Pena que o rosa não tem no 39, o calço 39, né? Mas tô aqui, ó, com o de brilho. Olha como fica lindo. No look. Eu adoro calçado assim, diferentão. Já falei pra vocês também, né? Nas dicas lá de qual sapato investir. Ai, o pessoal tá gravando lá, gente. A loja aqui tem um monte de espelho. Eu tô falando até mais baixo aqui perto do microfone, que senão atrapalha a gravação dela. Minha mãe tá aqui me ajudando, né, mãe? Isso mesmo. E quem você achou da coleção? Nossa linda, gente. Ah, depois eu quero que você escolha alguma coisa fictícia. Mas, tipo assim, ó. O que você mais gostou? O que você levaria pra sua casa ou da coleção? Tá bom? Porque aí, gente, eu vou mostrar também algumas opções depois que eu vou fazer a minha escolha aqui, né? E eu já tô com uma bolsa em mente. Então, gente, o que eu levaria... Que eu tô pensando seriamente em levar essa bolsa dourada. Olha que maravilhosa. Ela é da linha mais clássica, né? Da Shoe 1944. É uma linha premium. Abri, mãe, pra eu mostrar. Não sei ainda se eu vou ficar com ela. Mas tô pensando seriamente. Olha que linda que ela abre. E aí, o legal também é que ela tem a alça transversal. E eu gosto muito dessa alça no dia a dia. Outra coisa importante em bolsa pra mim, não tem divisória. Gosto bastante porque daí cabe a câmera, né? Que a gente sai levando assim, principalmente a casa. A gente sai levando tudo. Ai, maravilhosa, né? Olha tudo. É a minha cara, mãe? É a sua cara. Gostou? É. Outra coisa que eu amei muito é essa mulha. Com os triângulos da Arezzo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela mais de perto. E aí, o salto dela parece que é bem altão, mas é bem confortável. Nossa, eu gostei bastante. E agora, minha mãe. O que você escolheria, mãe? Gente, eu gostei muito disso daqui, ó. Olha que lindo. Ele tem uma pegada mais natural. Parece um trançado manual. Ele é manual, na verdade. Mas parece uma coisa mais natural, mas é em couro. Isso. Mostra o saltinho. Ó, o saltinho dela, tá vendo? É bem delicado, bem baixinho. Baixinho, que é importante. Que é importante agora. Depois que ela caiu. Ó, hoje ela tá sem salto, entendeu? Ela não usa mais salto. Mas maravilhoso esse. E outra coisa legal também é que a cor neutra, né? É. Combina com tudo. Usa com tudo. Já estou aqui gravando o provador. Já amei esse vestido. Que é um vestido muito versátil, né? E olha como que o decote em V dá uma mega alongada. Gostei bastante, gente. E agora vamos para os próximos looks. Minha mãe tá aqui me ajudando a separar, né? Mãe, qual vai ser o próximo, mãe? Próximo é esse aqui, ó. Conjunto verde. Que é super coringa também, né? Vamos ver se vai rolar. Agora eu passei aqui na Vatim, gente. E das outras vezes eu acabei mostrando mais para vocês sobre produtos para casa, né? Eramatizadores. Que mais? Aquele spray home. Aquele para cozinha, né? Para odores e tal. E dessa vez, o que eu pensei? Mostrar mais para vocês a parte corporal. Que muita gente, às vezes, acha que a Vatim trabalha mais com isso, né? Com essa parte de aromatizadores e tal. E não, gente. Tem perfume, tem colônia, esfoliante, vários tipos de hidratante. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E depois eu mostro em casa também os que eu escolhi. Então, tem vários produtos. Inclusive, gente, até estou vendo aqui, ó. Que tem shampoo, condicionador, gel de banho, loção hidratante. Ai, gente. E olha os preços. É super em conta, sabe? Ó, R$27, R$30, R$32. Esse daqui é o sabonete em barra também. E aí tem vários produtinhos assim. Que inclusive eu adoro, gente. Essa água refrescante aqui é um body splash, ó. De verbena e bambu. Já quero sentir. Porque eu adoro esse tipo de produto. Principalmente para eu ficar em casa. Tem outras colônias aqui também. Que são bem famosas, ó. O Enflura, a Poena. Esses aqui são bem legais também. Né? Que são águas naturais. E por quê, gente? Elas têm na composição óleo essencial. Essa aqui é mandarina, gengibre e alecrim. E é usado para energia. Então, ela também faz, né? Ela também é terapêutica. Vamos dizer assim, né? Porque tem óleo essencial. Essa daqui é R$108. Tem os perfumes também. Outras colônias também. Tem o Iris, o Zara, que é bem famoso. Esse é a Sucena aqui. Ele é um perfume. Fora a embalagem, né, gente? Que eles investem bastante na embalagem. E aí a linha sempre tem assim, ó. Tem o perfume. Os cremes acetinados, gente. São assim, muito maravilhosos. Fora a embalagem, novamente, né? E aí tem o óleo de banho. Para aquele momentinho de autocuidado. Tem aqui também o gel de banho. Esse perfume aqui, eu acho que é o mais famoso da linha. Inclusive, eu mostrei na primeira vez para vocês que a minha mãe usa alguns produtos dessa linha. Ela gosta muito. Que é o Gigi. E tem aquele perfume em barra também, né? Para você carregar na bolsa e tudo mais. Uma coisa que é muito legal também é o óleo em creme. Quem tem a pele ressecada, principalmente, né? Essa região de cotovelo. Mas até as minhas pernas, panturrilhas, assim, eu uso. E acho muito maravilhoso. Porque ele hidrata. Principalmente para quem não gosta também da textura do óleo. E aí tem várias fragrâncias também do óleo em creme. Essa linha bem famosa de cupuaçu e castanho. Eu tenho creme para mãos. E esse açúcar em óleo, eu mostrei da outra vez também, né? Que você mistura. E ele faz uma esfoliação maravilhosa. Pode ser usado no corpo todo. E tem outros itens também da linha, né? O sabonete esfoliante, o creme esfoliante, sabonete cremoso. Inclusive, tem até o óleo em creme, ó. Em bisnaga também. Aquele autocuidado diário. Que mulher que não gosta de ter aquele creminho para as mãos na bolsa, né, gente? Esse aqui é o que eu estou usando. Que é o de cupuaçu. Eles têm um valor bem legal também, ó. R$22,00. E esse daqui é da linha que eu vou mostrar para vocês depois em casa. Que eu uso no meu dia a dia. Nossa, eu adoro. Principalmente à noite, depois de tomar banho para dormir. Que é essa linha mais em conta. Esse aqui é R$17,00. E essa linha de Siciliana e Baunilha. Aí tem essa área aqui que tem mais coisas de banho. Tem o gel de banho e a loção hidratante, né? E tem, percebam, que tem de várias fragrâncias. Com certeza alguma aí vai combinar, né? Com você, com o seu gosto pessoal. E aqui também tem o sabonete em barra. E agora chegou a minha hora, minha vez, de escolher os produtos e levar para casa. Testar e contar para vocês. Deixei o vlog de lado, né, gente? Agora são 9h15 da noite. Eu estou saindo agora do Beach Tênis. Eu e seu Lucas, né? É. Jogamos pouco hoje. Bora para casa. Bom dia, gente. Quarta-feira. Ontem, cara, fui dormir muito tarde. Fui dormir quase 11 horas. Empolguei no Beach, né? Eu contei no Beach Tênis. Encontrei no outro... Encontrei não. Falei no outro vlog que eu tinha machucado o joelho e tal. E nada grave, tá? Mas aí ontem foi a primeira vez que eu joguei. Então fazia dias que eu não jogava. Eu estava com muita vontade de jogar. E aí meu irmão foi e tal. E aí, gente... Quando eu vi, já era aquela hora lá. Quase 10 horas eu estava lá ainda. Cansei bastante. Dormi assim diretíssimo. Nossa, já está calor aqui logo cedo. Bora ligar esse ar. Porque hoje é dia de gravação aqui no estúdio. E vou gravar para o Instagram agora de manhã. Depois do almoço eu vou gravar para o YouTube. Minha mãe vai vir, né? E à tarde eu tenho a gravação de um podcast. Um podcast da Miriam aqui da cidade. Aí eu vou até pedir para minha mãe junto e tal. Para ela gravar os bastidores. E é isso. Bora começar o dia. Antes de começar a me arrumar aqui para gravar, gente. Eu vou mostrar para vocês as coisas que eu escolhi lá da Avatim. Não resisti. Eu adoro body splash para usar assim no dia a dia. E, gente, já falei para vocês algumas vezes que eu não gosto de cheirinhos muito doces, né? Então eu escolhi esse daqui, ó. Que é chá verde e ervas. Que é da linha dia a dia mesmo. Só de olhar para ele assim já dá um frescor, né, gente? A gente já pensa em banho tomado. E é um cheiro realmente muito gostoso. E ele vem, gente, 300ml. Então isso aqui vai durar, tipo, muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E aí para ter o meu momentinho autocuidado. Que eu acho que é muito importante também. Na verdade eu sempre pratico isso. Às vezes fim de semana ou no sábado ou no domingo. Tomar aquele banho mais demorado, hidratar o cabelo, colocar uma música, uma playlist que você gosta, cantar alto, sabe? Super relaxa. Então eu peguei esse kit aqui que é bem legal para presente também. Ele vem um hidratante corporal e um gel de banho. Da mesma linha desse aqui. Do chá verde e ervas. Olha só que kit legal, gente. Esse aqui é 50 e poucos reais, sabe? Para presentear. Muito, muito, muito legal mesmo. E aí eu gosto de, depois de tomar um banho... Nossa, é muito cheiroso. Aí você já toma um banho disso aqui também, entendeu? Para ficar cheirosa. Vocês passam perfume antes de dormir? Porque eu sou assim. Eu passo perfume antes de dormir. Mas ao invés de passar perfume, eu prefiro essas águas de banho, body splash e tal, né? Que acaba sendo mais suave. Para o meu momentinho também autocuidado, eu peguei esse óleo em creme. Vocês já ouviram falar, gente? Óleo em creme. E peguei o sabonete esfoliante. Os dois da mesma linha, que é cupuaçu e castanha do Brasil. Eu não sou muito de usar óleo na pele. Eu nunca gostei, na verdade, sabe? Aqueles óleos antigamente que tinham muito famosos e tal. E de usar dentro do box. Eu nunca fui de usar. Nunca gostei. Porque eu achava meio melequento mesmo. Então, esse produto aqui, ele vem na textura, assim, como se fosse uma manteiga. Um pouquinho mais consistente do que o hidratante. E, ao mesmo tempo, ele nutre a pele, porque ele tem óleo na composição. Eu sou suspeita para falar dessa linha de cupuaçu, porque eu gosto muito. E aí, eu peguei também essa essência aqui para difusor, que é a essência que eu uso no meu banheiro. E essa daqui, ela tem 210ml, então dá para usar duas vezes. Depois que eu estiver lá no meu banheiro, eu mostro colocando para vocês. Mas durou 30 dias. Então, uma dessa daqui vai durar 60 dias. E, realmente, deixa o banheiro muito cheiroso. E tem dois produtos que eu quero indicar para vocês também. Que esses já faz dois meses que eu estou usando. Que é dessa linha aqui, que é uma linha mais em conta, lá da Vatim também. Que é de Siciliano e Baunilha, né? O hidratante e o Body Splash. Ó, dá para ver que eu já usei bastante o Body Splash. Que eu realmente gosto desse tipo de produto. E eu gosto dessa duplinha também. Você passa primeiro o hidratante e vem com o Body Splash. Porque daí tem o mesmo cheiro, né? A mesma fragrância, acaba intensificando. E deixando a gente hidratada e cheirosa. E é uma ótima dica de presente também, gente. Dá assim, sabe? Combinandinho. Um hidratante e um Body Splash. Eu amo. A Vatim daqui envia para o Brasil inteiro. Eu vou deixar aqui o WhatsApp e também o Instagram da loja. Caso não tenha Vatim aí na sua cidade. Ou se você for aqui de Dourados, né? Já fica essas indicações aí para vocês. E agora, gente, eu vou começar a me arrumar aqui. Não vou nem gravar, vou me arrumar rapidinho. Porque eu já estou atrasada. Estou aqui em meio às gravações. Já me arrumei toda, gente. Estou gravando aqui, ó. Minha mãe está ali me ajudando. Os roteiros, iluminação, tudo aqui. Gravando publi de roupa agora. Então, provador com quatro looks. Estou no segundo. E depois tem uma publi de semi-joias. E aí eu montei esse look. Aqui estava falando até para minha mãe. Tipo um short jeans bem basiquinho. Mas eu coloquei uma camisa, né? Coloquei acessórios dourados. Deixa o look muito mais arrumado, né? Às vezes a gente ignora os acessórios. E pode ser o que está faltando no celular da roupa, sabe? Até tive uma ideia agora de fazer um vídeo sobre isso. Após o almoço, nem mostrei o almoço para vocês. Que foi tudo atropelado. Estou aqui com vários acessórios. Acabei de gravar para a Liz. Sabe a Liz que eu falo para vocês que eu uso aqui e tal? Então eu sempre trago para casa, né? Para gravar. Gravar reels. Essas coisas. Eu fiz um reels lindo com os acessórios. Com uma mensagem bem legal para vocês. Está lá no meu Instagram. É só ir lá para ver. E agora eu preciso começar a gravar um vídeo aqui para o YouTube. Eu tenho exatamente uma hora para gravar. E no episódio de hoje do Closet da Caio. Eu vou falar de looks básicos. Para você se inspirar no seu dia a dia. E hoje, gente, eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. Que é participar de um podcast. Estou chegando aqui no estúdio agora. E eu vou pedir para minha mãe gravar os bastidores para vocês. Ai, eu vou sair do seu canal. Vai. Vai. Gente, estou aqui no podcast. Pode contar. A caneca está com o batom manhã danado. Não pode contar. Da dona Miriam Nébola. Que já já ela está aqui. Chegou, gente. Peguei nos bastidores mesmo. Eu falei aqui. Que chique. Eu vou sair do canal da Camila Camiole, gente. Chique. Estou eu que vim aqui no podcast dela. Eu sou fã dessa youtuber. Porque eu estou me arriscando no YouTube agora, né? Então eu vou fazer um monte de perguntas para aprender com você. E quando que vai, hora? Você sabe? Terça-feira que vem começa o podcast. Aí a da Camila eu ainda não sei o dia certinho. Mas é em setembro. Tá. Daí eu aviso. E vou deixar o link aqui para vocês quando saírem. Já passei aqui até mais do que o outro dia, gente. Infelizmente tive um probleminha no áudio da câmera. E desde o dia do podcast lá. E acabei perdendo alguns vídeos. Mas é isso. Esse foi o vlog. A experiência que eu tinha gravado, né? A experiência do podcast foi bem legal também. E aí quando for ao ar eu aviso vocês lá no Instagram, tá? Se você assistiu até aqui, coloca corações brancos. Em homenagem a minha bolsa branca. Em homenagem a paz, gente. Porque eu estou um pouco irritada hoje. Vou falar bem a verdade. Vida real por aqui, né? Por conta disso. Do problema com o áudio. E enfim. É a vida, né? Mas coloca aí para eu saber, na verdade, o que você assistiu até aqui. Deixe o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu desejo que você comece a semana acreditando mais em você. Grande beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.